Olá, historiantes! Tudo bem? Estamos de volta com Tomando Nota, edição 10. Hoje vamos concluir as explicações sobre feudalismo, explicando como o sistema funcionava e quais eram os principais tributos cobrados. Se você ainda não viu a primeira parte, clica no card que acaba de subir aí no topo da tela. Já sabem, né? É hora de tomar nota, porque vem muito conteúdo pela frente. Eu sou o professor Pablo Magalhães e vou guiar vocês nessa grande jornada. Entre os séculos 4 e 10, do ponto de vista econômico, podemos identificar aquilo que a historiadora Renée Doyherd chamou de escassez endêmica, ou seja, uma pequena produtividade agrícola e artesanal, poucos bens de consumo, retração do comércio e da economia monetária. O principal fator foi o retrocesso demográfico. Sem mãos para trabalhar, sem pessoas para consumir, não havia possibilidade de desenvolvimento econômico. Aos poucos, a unidade territorial mais importante deixou de ser chamada de vila, dos romanos, e passou a ser chamada de domínio. Ainda que existissem propriedades médias e pequenas, o domínio era o espaço territorial mais poderoso, inclusive absorvendo as terras menores ao seu redor. O tamanho desse domínio variou muito ao longo da Idade Média. Sua estrutura de funcionamento, no entanto, foi sua característica principal e que pouco se modificou. Sua divisão possuía duas áreas. A terra indominicata era a reserva senhorial. Nela havia celeiros, estábulos, moinhos, oficinas artesanais, pastos, bosques e terra cultivável. Além, claro, da casa do senhor. Outra coisa, um senhor poderia ser uma pessoa ou, por exemplo, uma instituição, como a igreja ou a coroa real. Dentro de sua terra, o senhor exercia o poder de ban, ou seja, o direito de julgar, punir e cobrar o que quisesse. Era derivado desse poder de ban que o senhorio cobrava as chamadas banalidades, taxas pelo uso de moinhos, taxas de alojamento, tarifas por uso dos bosques, bancos, multas judiciárias e a famosa talha, surgida em fim do século XII, pela qual o senhor, em troca de proteção militar, cobrava o quanto quisesse do camponês. A outra parte era a terra mansionária. Basicamente, um conjunto de terras exploradas pelos camponeses, cada uma chamada de mansos, a menor unidade produtiva e fiscal de um domínio. Era nela que as pequenas famílias de camponeses retiravam seu sustento e direcionavam ao senhor os tributos que eram obrigados a pagar. O mansos possuía duas categorias, mansos servile, ocupado por escravos e que deviam tributos mais pesados, e mansos ingenuíles, ocupado por camponeses livres. Um único domínio poderia ter centenas ou milhares de mansos. As prestações de serviço eram fundamentais para este sistema. O senhor exigia, por exemplo, a corveia, que nada mais era do que trabalho obrigatório nas terras do senhor. Fazer a manutenção do castelo, construir um muro, limpar o fosso do castelo, limpar o moinho e mesmo trabalhos de plantio e colheita na reserva senhorial faziam parte dessa corveia. E atenção! Essa prestação de serviço na reserva ou manso senhorial representava a essência desse regime que vamos chamar de dominial. Era por conta dessa obrigação que havia mão de obra disponível para ser explorada pelo senhor. O historiador Hilário Franco Jr. diz que esse sistema começou a enfraquecer no século 9, quando pagamentos em dinheiro começaram a substituir a prestação de serviços. E agora a polêmica! Utilizava-se mão de obra escrava no cultivo da terra e em trabalhos domésticos neste período. Quem afirma isso, sem dúvida, é Hilário Franco Jr. Porém, há historiadores que apontam outras opiniões, como René Doeherd. Ela diz que, entre aspas, a penúria de mão de obra explica a recrudescência da escravidão durante os primeiros séculos medievais. Ou seja, a mão de obra era tão precarizada, as condições tão péssimas, que a diferença entre escravo e camponês livre era quase inexistente. Havia uma categoria para esses servos barra escravos. Eram os servicasati, que eram parte da terra que só poderia ser passada para um próximo dono com eles nela. Durante o período carolíngio, lotes ainda menores de terra foram distribuídos aos camponeses com dois tipos de cobrança, o censo e a parte da colheita. Um ou outro era cobrado. No censo, em troca do uso da terra, o camponês devia uma renda fixa em dinheiro ou em produtos para o senhor. Isso dava ao camponês um direito de propriedade sobre a terra, passando hereditariamente para seus filhos. Claro, essa transferência era cobrada com a mão morta, uma taxa paga geralmente com o melhor animal do falecido camponês para que o filho dele pudesse permanecer na terra. Na parte da colheita, ou champarte, o camponês pagava uma porcentagem sobre a produção, que poderia variar de acordo com o tipo de colheita. No século X, uma nova ordem social se estabelecia e a ela chamamos de feudalismo, um sistema social em que laços de vassalagem eram estabelecidos entre um suzerano e o seu homem, o vassalo. O suzerano concedia um feudo a um vassalo que, em troca, oferecia seus serviços ao suzerano, em geral, serviço militar. É importante lembrar, feudo e senhorio são coisas diferentes. Um feudo era uma concessão de um bem a alguém, terra, dinheiro, direitos diversos. Senhorio era um meio que dava ao seu detentor poderes econômicos e jurídicos. Esses meios são complexos, uns têm origem na posse do solo, outros no exercício de um poder de força, ou ban. Existia comércio no período medieval? Durante o feudalismo o dinheiro era utilizado ou apenas eram feitos escambos ou trocas? Aí já é assunto para um próximo Tomando Nota. A bibliografia base para esse episódio está na descrição. Clique em se inscrever para acompanhar nossas atualizações e não perder nenhuma novidade. E o mais importante, se você curte nosso conteúdo, seja um apoiador. No apoia.se barra historiante você contribui com 4 reais mensais e recebe conteúdo exclusivo e ainda participa dos nossos sorteios mensais de livros. Eu fico por aqui. Abraço e juízo, galera!